Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos calcular as reações de apoio de uma viga que possui uma articulação. Começando aqui, um apoio engastado. Tem duas reações perpendiculares entre si, HA, VA e também tem mais um momento aqui, que eu vou chamar de MA. Um apoio móvel, tem uma reação aqui perpendicular à superfície. E nós já podemos observar que nós vamos ter quatro incógnitas, então nós vamos precisar utilizar um outro recurso aqui para poder resolver esse problema. Lembrando que aqui a gente tem uma articulação que pode facilitar bastante a resolução, que é exatamente isso que a gente vai ter que fazer, né? Trabalhar com essa articulação aqui. Então, começando com soma de forças horizontais. Não temos nenhuma força na horizontal, a não ser o próprio HA. Então, HA vale zero. Verticais. Nas verticais, antes vamos calcular aqui a força equivalente desse carregamento. Carregamento triangular, base de 3, altura de 30. Tem um carregamento triangular. Então, calcular a força equivalente vai ser base vezes altura, dividido por 2. Então, vai ser 45, 3 vezes 30, dividido por 2. Localizado a 1 metro. Então, soma de forças verticais igual a zero. VA menos 45, mais VB menos 20, igual a zero. Se eu juntar aqui, VA mais VB igual a 65. Então, aqui nós temos uma primeira equação que nós vamos ter que resolver depois. Fazer agora a soma de momentos. Então, soma de momentos. Vou escolher aqui o A para fazer essa soma de momentos. Soma de momentos em A igual a zero. O que gira no horário positivo por convenção. Então, vai ficar menos MA, que já é um momento. Mais 45 vezes 1, porque ela vai girar em relação a A no sentido horário. Aí nós temos VB girando no anti-horário. Distância de 3, menos 3 VB. E tem esse 20 girando no sentido horário. Então, mais 20, vezes a distância, que é de 4,5. Tudo isso aqui, igual a zero. Menos MA, mais 45, menos 3 VB, mais 90, igual a zero. Vou juntar aqui, menos MA, 45, com 90, 135, menos 3 VB, igual a zero. Vou até isolar o MA aqui. MA vai ser igual a 3 VB, menos 135. Então, aqui nós temos uma segunda equação. Temos uma articulação. Vamos ter que utilizar essa articulação para poder resolver o problema. Estou aqui, observando aqui, o carregamento passa por essa articulação. Então, a gente vai ter que fazer uma proporcionalidade para poder descobrir qual é o valor que nós temos aqui. Então, pegando esse triângulo, eu vou dividi-lo. De que forma? O total dele, 3 metros. Porém, ele está localizado uma parte, 1,5 metro, está localizado do lado direito. A outra parte está localizado do lado esquerdo. Então, aqui, 1,5 metro, 1,5 metro. Vou fazer uma semelhança. Aqui, eu tenho 30. Eu quero descobrir quanto vai valer esse W aqui. Pego o triângulo maior. 30 está para 3. Assim como W está para 1,5. Que é exatamente a metade. Então, nós vamos ter aí, um W igual a 15 kilonewtons por metro. E aí, eu tenho duas opções. Ou eu pego o lado esquerdo, ou eu pego o lado direito. Vou pegar aqui o lado direito. Trabalhar com esse pedaço a partir da articulação. E vou fazer o quê? Vou fazer soma dos momentos na articulação igual a zero. A articulação não vai poder girar. Então, a articulação, olhando aqui o lado direito. Nós vamos ter, a partir da articulação, nós temos a barra. E temos aqui o apoio localizado a 1,5 metro da articulação. Então, eu vou transferir o que nós temos aqui. Nós temos que calcular essa força VB. E o carregamento, ele vem até o apoio. Essa distância aqui é de 1,5 metro. Essa distância aqui também é de 1,5 metro. Temos uma força de 20. Vamos calcular aqui qual vai ser a força equivalente para esse carregamento agora que nós acabamos de montar. Então, aqui nós temos uma base de 1,5 metro com uma altura de 15 kilonewtons metro. Isso aí vai dar base vezes altura dividido por 2. 1,5 vezes 15, 22,5. Dividido por 2, nós vamos ter aqui 11,25. Essa distância vai ser uma distância de 1 terço. Então, meio metro. E vou trabalhar com a soma dos momentos nessa articulação igual a zero. Lembrando que a distância aqui da força de 20 kilonewtons, ela vai ser de 3 metros. Então, nós podemos fazer o que? Nós podemos agora fazer a soma dos momentos na articulação igual a zero. E a partir daí, encontrar o que nós precisamos que vai ser o que? A reação VB. Então, soma dos momentos na articulação igual a zero. Que girar no horário, eu vou falar que é positivo. 11,25 vezes 1,5 menos 1,5 VB mais 20 vezes 3 igual a zero. 11,25 vezes 1,5 vai dar 5,625 menos 1,5 VB. 20 vezes 3, 60 igual a zero. Então, juntando aqui 60 mais 5,625 vai dar 65,625. Passando para o outro lado, ele vai negativo. Então, menos 65,625 kilonewtons metro. Dividindo aqui 65,625 por 1,5, nós vamos encontrar um VB de 43,75 kilonewtons. Posso pegar esse VB agora e substituir na equação de momentos. Então, MA é igual a 3 vezes 43,75 menos 135. Isso aí nós vamos encontrar um momento de 3,75 kilonewtons metro. Então, aqui está resolvido também o valor para MA. Com o VB, volto aqui na equação 1. VA mais 43,75 igual a 65. Isso aí vai dar um VA igual a 21,25 kilonewtons. Poderia ter resolvido também pelo lado esquerdo. Observa que se nós fizermos pelo lado esquerdo, o que vai ocorrer? Nós temos ali a articulação também, usando o lado esquerdo, onde eu vou escolher apenas esse trecho. E aí eu vou ter o que na barra? Eu tenho a barra com 1,5 m. Temos a articulação. Aqui nós vamos ter o VA. Aqui nós vamos ter o MA. O HA não vai entrar, também não existe. E aí nós vamos ter um carregamento aqui, que ele é trapezoidal. Então, um carregamento trapezoidal que começa aqui com 30, termina aqui com 15. Então, nós vamos ter que dividir esse carregamento em duas partes. Lembrando que esse comprimento todo aqui é um comprimento de 1,5. Então, o primeiro carregamento vai ser um carregamento retangular, que ele tem base de 1,5 altura de 15. E se fizermos a área aqui, 1,5 vezes 15, nós vamos ter 22,5 localizado a metade desse comprimento. Então, 22,5 kN, localizado a 0,75. E nós temos aqui também um triângulo, carregamento triangular. Que altura dele vai ser a diferença, né? 30 menos 15 vai dar 15. Vezes a base, que é 1,5, dividido por 2. Então, aqui nós vamos ter um outro carregamento, ou melhor, uma outra força equivalente de 11,25. localizado a meio metro. Então, eu tenho duas forças equivalentes relativas a esse carregamento. E aí, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Soma dos momentos na articulação igual a zero. Nós vamos ficar com menos MA, só não esquecendo aqui do positivo. Menos MA, mais 3, ou melhor, mais 1,5 VA. Esse 22,5, ele vai girar no sentido anti-horário, com uma distância de 0,75 até a articulação. Menos 22,5 vezes 0,75. E esse 11,25 vai girar em relação à articulação no sentido anti-horário também, com uma distância de 1 metro. 11,25 vezes 1, igual a zero. Então, vai ficar menos MA, mais 1,5 VA. 22,5 vezes 0,75 vai dar menos 16,875. 11,25 vezes 1 vai dar 11,25. Juntando esses dois, nós vamos chegar em 28,125. Então, menos MA, mais 1,5 VA, menos 28,125, igual a zero. Vou isolar o MA. MA vai ser igual a 1,5 VA, menos 28,125. observa que eu já isolei VA, o MA aqui da primeira, e eu tenho MA aqui também. Então, posso igualar os dois, pegando este cara com este cara. Então, igualando MA, nós vamos ficar com 1, ou melhor, 3VB, menos 135 é igual a 1,5 VA, menos 28,125. Então, eu posso juntar as duas parcelas aqui. 1,5 VA com 3VB, e essa outra parte, 135 com 28,125. Então, eu vou montar uma outra equação. Essa outra equação, eu posso montar um sistema com essa primeira equação que nós temos aqui, VA mais VB, igual a 65. E aí, nós podemos encontrar o VA, o VB nesse sistema, volto aqui nessa equação, encontro o VA, o VB nessa outra equação, volto nessa outra equação, e resolvo para MA. Não vou fazer por esse lado, eu só mostrei como é que vai chegar aqui, para vocês poderem saber que existem duas formas para poder resolver as reações de apoio para esse tipo de exercício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esquece de fazer sua inscrição no canal. Nesse vídeo, não vou fazer a parte de diagrama, senão ele vai ficar muito grande. Então, no próximo vídeo, eu vou resolver e vou construir os diagramas para essa viga. Até o próximo vídeo.